Bom dia, traders. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a nossa Morning Call da Wall Street Invest, do dia 17 de janeiro de 2022. Hoje, os mercados internacionais, em sua grande maioria, amanhecem em alta, porém, hoje nós temos feriado lá na Bolsa Americana. Mesmo com o feriado na Bolsa Americana, feriado lá nos Estados Unidos, é um feriado nacional nos Estados Unidos, mesmo com esse feriado, a Bolsa Americana, ainda os mercados de futuros, que é o SP500, Nasdaq e Dow Jones, ainda funcionam. O que não funciona são as ações e o mercado de opções da Bolsa, são as Calls e as Puts. Então, isso interfere na liquidez global. Hoje, poderemos ter mais procura de liquidez em outros países, além dos Estados Unidos. Nesse momento, o índice SP500 sobe 0,18 e o índice Dow Jones sobe 0,16, respectivamente. O índice A50 da China foi em alta de 0,55%, depois da China ter aumentado, diminuído a sua taxa de juros. Isso, consequentemente, faz as pessoas saírem na renda fixa e irem para a Bolsa de Valores. Consequentemente, há uma demanda maior de ações, há uma demanda maior de opções e há uma demanda maior de operações na Bolsa de Valores. Consequentemente, o mercado tende a se valorizar. Na sexta-feira, nós achamos uma alta muito forte, tanto nas ações da Magazine Luiza, em torno de 4%, e as ações da Petrobras batendo quase R$31,50, uma valorização de 3,73%. Nós temos que o índice DAX da Alemanha sobe 0,51, o índice FTC do Reunido sobe 0,61, o petróleo cai 0,06 e o minério fiel cai 2% lá na Bolsa de Dalian. Hoje, nós temos também, nesse momento, nós tivemos uma queda de aproximadamente 1% no Bitcoin. Fiquem atentos as informações. Hoje, nós não temos muitas notícias importantes, até porque o mercado americano está fechado e também não temos notícias relevantes aqui no Brasil. Bons negócios a todos e até amanhã.